A gente muda de assunto agora para falar do prédio da antiga escola do SESI, viu gente? Porque o prédio da antiga escola do SESI, aqui de Três Lagoas, avaliado em mais de 6 milhões de reais, será demolido. Localizado na Avenida Eloy Chaves, no bairro Vila Nova, o prédio da antiga escola do SESI, de Três Lagoas, será demolido. Segundo a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, entidade gestora do SESI no estado, a estrutura do imóvel está precária, inclusive não dispõe nem de energia elétrica. O assunto veio à tona na semana passada, quando a Secretaria Estadual de Educação tentou alugar o imóvel para abrigar provisoriamente os alunos da Escola Estadual Fernando Correia, que está em reforma. A resposta foi de que não seria possível, pois o imóvel deve ser demolido. Nós até mandamos um ofício para a FIEMES para ver se o SESI aqui tinha condições de receber, mas não tem, eles vão demolir o SESI. O prédio da antiga escola do SESI está desativado desde 2016, desde quando uma nova escola foi construída no bairro Santa Luzia. A FIEMES confirmou que o destino do imóvel será a demolição. Alguns projetos estão previstos para o local, mas ainda estão sendo submetidos à avaliação em Brasília e não há previsão de decisão. O imóvel de 10 mil metros quadrados, avaliado em mais de 6 milhões de reais, quase foi para leilão em 2018, o que acabou não acontecendo. Antes mesmo de assumir a prefeitura em 2016, o prefeito Ângelo Guerreiro iniciou negociação com a FIEMES para a sedência do imóvel município. Foi cogitada, inclusive, a instalação da prefeitura no prédio, que passaria por adaptações para abrigar as repartições públicas. No entanto, a federação descartou a negociação. Assim que o imóvel foi colocado a leilão, a prefeitura de Três Lagoas entrou com pedido de suspensão do edital, com base numa lei municipal de 1968, que desapropriou a área para a construção da escola. Segundo a prefeitura, a lei proíbe a venda ou repasse da área.